A primeira coisa é que você tem que ser um bom ouvidor. Você tem que aprender a ouvir, a escutar o que o outro está dizendo. Então, lembra disso, se você quer se comunicar corretamente, primeiro tem que entender como ouvir, como escutar o que o outro está tentando te dizer. Fica com isso na cabeça, tá? Presta atenção, porque ao longo dessa live, a gente vai estar falando basicamente disso. Como escutar? Às vezes, não é o som, mas como a gente vai ouvir, entender o que o outro está dizendo. Isso serve para diversas coisas, não só para linguagem de cães e tal, mas especialmente se você trabalha na área de treinamento com cães, de treinamento de cães, trabalha com pessoas, treinando pessoas. Isso é uma coisa que é bastante importante. Aprender a ouvir os outros vai te dar uma vantagem muito grande, muito mais perspectivas em relação ao que você está conseguindo ensinar. Então, vamos lá. Eu vou, basicamente, eu vou me basear aqui numa apresentação sobre linguagem e comunicação que eu fiz, que, na verdade, eu nunca apresentei para ninguém. Eu tinha criado para um curso e tal, e acabou não sendo usada. Essa, eu acho que é super útil para essa situação. Primeiro, linguagem e comunicação. A gente até colocou recentemente na internet, né, a ideia das pessoas, por exemplo, se tentarem se comunicar ou entender alguém que não fala a nossa língua. Ah, a propósito, lembrando aqui, para todo mundo que está assistindo, ao final, eu vou colocar, eu vou responder uma pergunta sobre esse assunto, tá? Então, se você tiver alguma coisa que você queira saber, que não vai ser dita aqui por algum motivo, ou porque eu esqueci, ou porque não deu tempo, põe a sua pergunta, escreve nos comentários, seja no Instagram, seja no Facebook, que daí, ao final, a gente vai, então, escolher uma pergunta para estar respondendo aqui para vocês, tá? Primeiro, vocês, em algum de vocês, já teve esse tipo de situação, já passou por esse tipo de situação, e você está num lugar onde você não entende nada, quando você, é muito normal quando a gente vai viajar, por exemplo, em algum país estrangeiro e tal, e você não entende a língua que eles falam? Imagina uma pessoa que é jogada numa situação dessa. Lógico que é super estressante, né? Então, isso acontece comumente conosco, quando a gente viaja, mas, normalmente, a gente está meio que tem essa expectativa de que isso pode acontecer, algumas pessoas ficam com medo, tem gente que não viaja por conta disso, mas, quando a pessoa viaja, normalmente, ela sabe, ah, pode acontecer isso, eu não vou entender, eu levo o meu dicionáriozinho, ou eu pergunto no Google, mas, normalmente, também, esse tipo de situação, ela é passageira, ela simplesmente, você vai, se expõe a isso, mas, depois, você volta para o seu mundo, né? O que é o seu mundo? É onde você entende tudo, você sabe o que as coisas significam, consequentemente, você se sente mais tranquilo, mais confortável, mais seguro naquelas situações. Insegurança é uma coisa que é muito comum, é um sentimento muito comum, quando a gente está numa situação onde a gente não entende o que está acontecendo. Agora, imagina uma pessoa, isso, infelizmente, é uma realidade para muita gente, uma pessoa não ter a capacidade, não conseguir, na verdade, ter a capacidade, acredito que todos têm, mas não ter tido a oportunidade de aprender a ler. A pessoa que não aprendeu a ler, ela vai ter diversas limitações. Vamos supor, se ela tem que pegar um ônibus, como é que ela vai saber qual ônibus que leva aonde ela quer. Quantas informações essa pessoa perde por não conseguir ler, por não saber ler? Os outdoors, ou as instruções de alguma coisa que você compra, livros que você gostaria de conhecer, você simplesmente fica de fora de tudo isso. Você vive num mundo reduzido, num mundo, muitas vezes, isolado. Isso também vai acontecer quando a pessoa tem algum tipo de limitação física que a impossibilita de conseguir se comunicar ou de entender. Então, vamos supor que uma pessoa que tem alguma deficiência auditiva e ela não sabe ler lábios e as pessoas com quem ela está ali convivendo não conhecem uma linguagem de sinais que possa ser utilizada para eles se comunicarem. Então, imagina estar nessa situação. tenta se colocar numa situação onde você está exposto ao mundo onde as pessoas se comunicam, onde tem um lugar de pessoas que tentam se comunicar com você e você não consegue, simplesmente não consegue entender. Muitas vezes, fora do país, fora da nossa zona de conforto, acontece até o extremo de as coisas que a gente conhece como sendo verdade, na verdade, em outros lugares, tem um significado totalmente diferente. Então, quem já foi, por exemplo, para Portugal, onde se fala português e as palavras que têm um significado diferente. Então, às vezes, o que a gente acha que tem um significado, para o outro tem um significado completamente diferente ou algo que não tem nada a ver com aquilo que a gente imaginava. porque aquela pessoa não faz parte, ela não pertence à nossa cultura, ela não conhece o nosso histórico. Então, é algo para a gente pensar ao longo desse processo de aprendizado sobre a linguagem e a comunicação dos cães. tentar se colocar em uma situação onde aquilo que você acha que é verdade, na verdade, não é verdade ali. E você tentar entender as coisas e as coisas não fazerem sentido para você. Imagina o quão estressante isso pode ser. E, novamente repetindo, não se esqueçam, vocês podem colocar a pergunta. Algum de vocês já passou por alguma situação desse tipo? Onde você está totalmente perdido, você não conseguiu entender o que estava acontecendo. Como é que você se sentiu numa situação assim? Se sentiu frustrado? Se sentiu com medo? É óbvio que cada um de nós lida com essas coisas de forma um pouco diferente. Mas é algo que, com certeza, não é legal para as pessoas. Pensando em linguagem de cães. Algumas coisas a gente tem que levar em consideração, que são bastante importantes. A gente tem que pensar, primeira coisa, a estrutura social dos cães. Como é que os cães vivem? E, normalmente, assim, a maioria das pessoas já sabe, não reconhece, que cães são animais sociais. Vivendo entre cães ou vivendo entre pessoas, os cães, a ideia de viver em conjunto, estar em grupo, é uma coisa que é normal. Faz parte do que é ser um cão. Então, estar em grupo significa ter, obrigatoriamente, que se comunicar. E lembrem que eu mencionei no começo, né? Um bom comunicador é aquele que é um bom ouvidor. A comunicação dos cães, ela é uma necessidade. Porque eles são animais sociais. Eles vivem com pessoas, eles vivem com outros cães. Então, já está ali, faz parte do que eles são, já está no DNA deles a ideia de ter que se comunicar. A comunicação também é, assim como para nós, a forma mais eficiente da gente conseguir evitar conflitos. Então, assim como eu tenho um ditado, agora eu estou tentando lembrar, acho que é a comunicação cessa quando a agressividade inicia, alguma coisa assim, não lembro exatamente. Mas que tem tudo a ver com isso. No momento em que a comunicação termina, é quando os problemas começam a acontecer. Então, a gente tem que prezar muito pela comunicação. Seja com os cães, ou vindo dos cães, ou seja entre nós também, amigos, clientes especialmente. A solução é sempre se comunicar. E, obviamente, de forma correta que faça sentido. Por que que os cães, então, essa necessidade é tão grande? Até por uma questão de sobrevivência mesmo. Se você não se comunica corretamente, você acaba brigando mais, tendo mais conflito. Como espécie, os cães não iam ter alcançado tanto sucesso assim quanto eles alcançaram se eles não conseguissem se comunicar de uma forma correta. Muito da comunicação tem a ver com o aprendizado também. Tem a parte comunicativa que acontece naturalmente, que tem a ver com a nossa genética, com o aprendizado que, na verdade, não acontece no dia a dia, que já está ali instalado na gente. mais outras coisas que acontecem, que a gente vai aprendendo. Então, isso é uma coisa boa, porque isso significa que a gente consegue aprender sobre comunicação depois. Isso permite que a gente consiga aprender comunicação com outras pessoas, comunicação com outras espécies também. Quando a gente fala de comunicação com a linguagem canina dos cães, da comunicação, extremamente importante é sempre a gente lembrar a ideia de contexto. O que significa isso? Às vezes, você falar um oi para uma pessoa numa situação pode ter um significado, numa outra situação tem um significado bastante diferente. Então, não existe uma regra fixa de que o cão, quando ele abana o rabo, significa sempre a mesma coisa. A gente sempre tem que lembrar que o contexto pode influenciar muito nessa sua interpretação, ou deve influenciar muito nessa sua interpretação. Não adianta a gente tentar achar fórmulas de que, ai, sempre que o meu cão boceja é porque ele está com sono. Não é a verdade. E, na verdade, vocês vão ver, eu vou falar sobre alguns, alguns sinais da comunicação dos cães, que podem até surpreender algumas pessoas, né, em relação ao que isso pode, lembrando, porque sempre vai variar de contexto, o que isso pode significar. Uma das coisas que é bastante, que existe bastante ênfase, né, quando se fala de comunicação de cães, e eu imagino que vocês todos, ou quase todo mundo, já deve ter visto na internet, são o que são chamados sinais de apaziguamento, ou sinais de estresse também. Vou fazer uma pequena observação aqui. O termo apaziguamento é um termo que eu utilizei há muito tempo atrás, quando comecei a notar e traduzir muitas coisas relacionadas a isso, e, sinceramente, eu não tinha ouvido esse termo antes. Eu utilizei o termo sinais de apaziguamento, e eu queria uma tradução de um termo em inglês, isso há mais de uma década atrás. E esse termo pegou, e hoje em dia é uma coisa que todo mundo usa, sinais de apaziguamento. Não sei se existia isso antes, as pessoas já usavam, mas é um termo que é muito comum. E o que as pessoas chamam de sinal de apaziguamento? Sinal de apaziguamento são aqueles sinais da linguagem do cão que indicam que ele está tentando reduzir a tensão, o estresse, fazer com que aquela situação se torne um pouco menos desagradável, desconfortável, vamos dizer assim. Entretanto, vamos recapitular aqui, a fala sobre sinais de apaziguamento. Apaziguamento, eu acredito hoje em dia que o termo sinais de apaziguamento não seja o melhor termo para a gente utilizar quando está se falando sobre linguagem e comunicação de cães. Eu acredito que o ideal seria a gente falar sinais de estresse, simplesmente. Por quê? Quando a gente fala apaziguamento, traz a ideia de que o cão conscientemente está usando sinais físicos para gerar uma reação no outro indivíduo, seja uma pessoa, seja um outro cão. E o que eu vejo é que, na verdade, a linguagem dos cães, quando eles reagem, quando existem reações físicas, ela é simplesmente uma reação mesmo. Não é uma coisa operante, que o cão pense Ai, eu vou abanar o rabo agora para demonstrar a minha felicidade de estar encontrando com essa pessoa. Então, não passa por esse processo. Então, simplesmente, reage. Simplesmente, abana o rabo. Certo? Então, o sinal de apaziguamento, que no caso seria um sinal que acontece quando existe uma situação que gera algum tipo de desconforto para o cão, por menor que seja, esses sinais que podem estar acontecendo, eu prefiro chamar de sinais de estresse, que vão, então, também ser considerados baseados em níveis também. A gente pode ter muito estresse, pode ter pouco estresse. Tem estresse que é positivo, que é algo que, em determinado nível, pode ser benéfico para a pessoa ou para o animal, que causa, que gera aprendizado. Mas eu prefiro não usar como apaziguamento, porque isso vai fazer com que muita gente ache que ele propositalmente está fazendo isso, quando, na verdade, não é bem assim que as coisas acontecem. Como é que você usa o termo apaziguamento? Se você já conhecia esse termo, como é que vocês usam esse termo? Sinal de apaziguamento. Você divulga isso como sendo uma coisa operante do cachorro? Ele pensa, né? Ah, eu vou me mover dessa forma agora para informar para aquele cão que eu não quero interagir com ele ou que eu preciso de um pouco mais de distância? Explica aí. Fala para mim. Coloca aí no comentário. Lembrando de novo, tá? Ao final, eu vou responder uma pergunta de vocês. Presta atenção e aproveita para pensar em algo legal e colocar nos comentários também. Falando em relação de distância, aí vem outro termo, outro ponto que eu acho bastante importante a gente mencionar quando a gente está falando sobre linguagem e comunicação de cães. Distância é algo que é extremamente importante para o cão. A ideia de pressão social é algo que envolve e que influencia os cães, mas a nós também. Se você está andando na rua, por exemplo, caminhando na calçada, em um lugar com outras pessoas, não precisa você estar sozinho nem nada. Mas imagina você estar andando em uma rua assim, em um local agitado, tem várias pessoas na calçada, e vem uma pessoa, um estranho, e faz Logicamente que você vai achar isso estranho, você vai se sentir pressionado, você vai se sentir incomodado com aquilo. Provavelmente a sua reação imediata vai ser de se afastar, você não vai pensar para fazer isso. Você vai naturalmente se afastar, muitas vezes tem gente que vai reagir de forma agressiva, vai empurrar, tem gente que vai se apavorar, gritar, sair correndo. Ou seja, nós também temos essa questão de pressão social, de distância. Somente as pessoas mais próximas da gente são as pessoas que a gente permite dentro de uma certa proximidade nossa. A não ser que a gente seja colocado em uma situação forçada disso, e daí a gente acaba aprendendo a lidar, vamos supor que você está andando num metrô lotado, ou num ônibus lotado, a gente acaba aprendendo a lidar com isso. Mas não é uma coisa normal, ninguém gosta, quer dizer, pode até ser que tenha alguém que goste, mas de ficar em situações assim, onde você está apertado, muito próximo de pessoas que você não tem uma ligação, que você não conhece, que não são próximas de você. a não ser que você ensine o cão a conseguir lidar com isso, que ele se acostume com isso, através de muitas repetições e experiências que não sejam ruins para ele, isso não é uma coisa que a maioria dos cães vai conseguir lidar normalmente. Então, a questão da distância dessa questão social é algo que é extremamente importante, a gente sempre tem que levar em consideração, e a maioria das vezes, essa linguagem que os cães demonstram está associada com isso, aumentar ou reduzir distância. Então, os sinais que a gente interpreta dos cães podem ser classificados simplesmente como isso, sinais de afastamento ou sinais de aproximação. Ao invés de eu ficar falando se é um sinal X ou Y, não, para que aquilo, qual é a função daquilo? É gerar um afastamento, gerar maior ou menor pressão social? Às vezes, o que acontece, e isso pode acontecer porque o cachorro aprende no convívio, o contato social, às vezes, pode até haver uma aproximação que, na verdade, está tentando eventualmente criar um aumento de distância, uma diminuição de pressão. Eu vou dar um exemplo disso, que pode parecer um pouco confuso. Quando, por exemplo, eu tenho minha cachorrinha aqui, eu pedi, cadê ela? Ela está deitada ali no canto. Por algum motivo que eu não sei exatamente qual foi ou quais foram, quando a Vivi veio para mim, ela já tinha quase um ano, ela já apresentava esse tipo de comportamento, quando ela veio morar comigo, a Vivi tem uma certa apreensão em relação às pessoas. Não é um pânico, não é um medo, ela não se torna agressiva, mas, quando ela vê uma pessoa, ela tem quase que uma necessidade imediata de aproximação daquela pessoa, ela apresenta alguns sinais físicos e logo depois ela se afasta. Isso faz parte do processo de comunicação dela, que ela praticamente sempre repete, especialmente quando essas pessoas são novas, que ela não conhece. E o que isso quer dizer? Espera aí, se ela não quer, se ela tem uma apreensão, então ela, em teoria, vai se afastar. Mas, na verdade, se a gente observar bem a linguagem do cão, a gente vai ver como que essa aproximação acontece. Lembra que eu falei do contexto? Pode ter uma aproximação que significa realmente que o cão quer estar próximo, quer se manter ali, ou pode ser uma aproximação, como acontece no caso da Vivi, onde é quase o que a gente chama de uma submissão ativa, ou seja, o cachorro vai até a direção, seja do outro cachorro, seja da pessoa, ele, normalmente, você vai ver essa movimentação, o cachorro vai tentar pular, chegar mais perto do rosto da pessoa, normalmente a cabeça dele, ele vai se posicionar com a cabeça por baixo, assim, e não encurvando o pescoço, como se estivesse tentando ir por cima da pessoa, assim, por, sobre a pessoa, mas com a cabeça baixa. E, normalmente, tem muitas lambidas, tem um pouco de, é um pouco frenético isso, você vai notar o rabo também do cachorro abanando, baixo e com velocidade, isso é uma demonstração, são sinais muito claros de submissão, é como se o cachorro estivesse dizendo, por favor, me aceite, ou não faça nada comigo, eu sou inofensivo, e, por favor, eu estou aqui, eu sou bonzinho, e, numa vez que o cão percebe que a pessoa, ou o outro cão, não é uma ameaça, assim, mesmo o cão que se aproximou, eventualmente vai se afastar, e ele não tem a menor vontade de estar perto do outro cão, que é, no caso, o que acontece com a Vivi. Ela vai se aproximar das pessoas, agir de forma frenética, especialmente se a pessoa conseguir ignorá-la, né, ou falar muito brevemente, ela vai se afastar, e você dificilmente vai ver ela perto dessa pessoa de novo. Vai ficar confortável, no ambiente, mas dificilmente vai ficar muito próximo. Então, a gente tem que ver cada contexto, e analisar cada cão, para conseguir entender o que aquilo está querendo dizer, naquela situação. Não é simplesmente o fato de se aproximar, ou se afastar, que vai te dizer tudo sobre aquele cachorro, e a gente tem que levar em consideração outras coisas, os sinais físicos. E agora, a gente vai falar um pouquinho mais sobre sinais físicos, dentro dessa questão da linguagem e comunicação. Vamos partir, então, do que... E como eu tinha mencionado, acho que eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, desculpa, se vocês buscarem na internet, vocês vão achar várias imagens com essa descrição de sinais corporais dos cães. Então, ah, o cachorro está assim, significa isso, ou o cachorrinho está assado, significa aquilo, o que é muito legal, tem muitas coisas, tem muito material bastante bacana, realmente, que dá para você usar, passar para amigos, passar para clientes, para que as pessoas consigam interpretar um pouco melhor o que o cachorro está sentindo. Então, eu aconselho, inclusive, que busquem. Tem algumas coisas que não são muito corretas, a gente tem que também relevar, porque a gente está falando de, especialmente, mídia social, pode ter qualquer coisa, se oficializa a partir do momento que você posta, mas tem muita coisa interessante. Pensando, inicialmente, talvez a gente vai conseguir falar um pouco, só disso, não dá para falar tudo, porque a questão de linguagem realmente é muita coisa, mas vamos pensar em alguns comportamentos e alguns sinais físicos que são bastante claros e relativamente fáceis da gente achar, da gente perceber, mas alguns que muita gente não nota. Começando pela cabeça, o que a gente pode analisar quando a gente vê, olha a cabeça de um cachorro, que pode indicar coisas para a gente. as orelhas, a gente vai conseguir olhar os olhos, o nariz, a boca, a pele toda, né, do cão, na cabeça, vai passar informação. uma coisa que é bastante comum, as pessoas não prestarem tanta atenção nas orelhas dos cães. Então, orelha para cima, orelha para baixo, orelha para o lado, se a orelha está para baixo, o quão para baixo está, se ela está realmente colada na cabeça ou não, normalmente, quando a orelha está para baixo, pode significar submissão, ou uma excitação, uma alegria, mas se a orelha está colada na cabeça, pode significar algo um pouquinho mais, uma apreensão maior, às vezes, um medo, né, às vezes, o cachorro pode agir, por exemplo, de forma agressiva, e está com as orelhas bem coladas para trás, ou o cachorro pode agir de forma agressiva, e está com as orelhas em pé, diretamente apontadas para aquilo que ele está, para o que ele está tentando afastar ou agredir. Então, as orelhas seria a primeira coisa. Normalmente, quanto mais para cima, maior a tensão, às vezes, até tensão pode estar associada, né, e vai ter que se ver também para onde que elas estão apontando. Normalmente, é mais fácil com o cachorro que tem a orelhinha assim para cima, mais normal, é mais fácil da gente identificar. Mas mesmo os cachorro que tem as orelhas caídas, a gente consegue também identificar, baseando na musculatura da cabeça, para a gente conseguir entender a posição, o posicionamento que está a orelha. A orelha está de lado, mesmo caída, ela pode estar de frente, mesmo caída, ela pode estar para trás também, mesmo as orelhas caídas. Falando em orelhas caídas, quando a gente fala de cães, a gente tem uma variedade tão grande, física de cães, que a linguagem deles, às vezes, fica um pouco difícil da gente interpretar. Se eu falar para vocês, uma coisa que eu queria comentar agora, em relação à musculatura do rosto do cachorro, se o cachorro franze a testa, ou o focinho, a bochecha e tudo mais, isso pode ter significados. Só que alguns cães já têm a cara franzida o tempo inteiro, então isso pode dificultar a nossa possibilidade de identificar aí o que os cachorros estão querendo dizer. Então, a gente tem que levar em consideração isso também, quando a gente pensa nessa interpretação, que alguns cães, por conta dessas modificações genéticas, fisicamente, tem um físico que às vezes pode dificultar. Então, falando em franzir, pouca gente nota, e isso a gente faz também, se vocês começarem a estudar a linguagem corporal humana, que, por exemplo, o que isso significa? Franzir a testa aqui no meio, entre os olhos. Com o cão, presta atenção nisso. Às vezes é difícil, talvez você tenha que ver isso em fotos, ou filmar e tentar ver em câmera lenta. Isso normalmente vai estar relacionado a algum tipo de preocupação também, da mesma forma que estaria com a gente. Então, isso é algo que a maioria das pessoas não nota, porque é um detalhe muito sutil, muitas vezes, e que tem um significado bastante importante. Então, ver o quão franzido está aqui entre os olhos do cão, pode te informar bastante coisa em relação ao estado emocional que ele está naquele momento. A tensão muscular no rosto, no focinho, normalmente você vai conseguir notar o franzir do focinho antes do cachorro começar a elevar os lábios, mostrar os dentes. Então, é um sinal que já pode te avisar de que existe um desconforto antes mesmo do cachorro começar a mostrar os dentes para a pessoa. o bufar da bochecha, as vezes dá para a gente ver, isso muitas vezes é precursor de um latido, as vezes, mas as vezes não acontece esse latido simplesmente por conta da artureza do cão, mas esse sinal de bufar também é um sinal que o cachorro pode e não está tão confortável com aquela situação. Então, prestar atenção, isso é bastante importante, são detalhes que nem sempre as pessoas notam. Quando a gente fala de tensão muscular no canto da boca, uma coisa que é bastante comum, vocês vão achar em todo lugar na internet, que é ofegar. Quando o cachorro está ofegante, existe a possibilidade de o cachorro estar estressado. O que não deixa de ser verdade, as vezes, pode ser que o cachorro esteja ofegante porque ele está simplesmente cansado. ou está com calor. Então, como que vai ser mais fácil da gente conseguir identificar se existe estresse ou não? Exatamente isso. A tensão no canto da boca, essa musculatura aqui da bochecha do cachorro, quando ela está ativada, você vai percebê-la mais elevada, é mais provável, então, que o cachorro esteja estressado do que se ele simplesmente está ofegante com a boca mais relaxada. Então, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença entre você conseguir interpretar aquela linguagem, o que o cachorro está passando ali, está sentindo naquela situação. Você viu que eu quase comentei aqui, ah, o que o cachorro está tentando passar. O cachorro não está tentando passar, ele simplesmente está, são reações que ocorrem devido ao estado emocional do cachorro. Outra coisa que é importante na cabeça, pensando nessa parte, a gente vai notar a pílula, a ereção dos pelos, dos bigodes, do cão, também podem significar um pouco de excitabilidade ou agitação, né? Então, putz, é super difícil você conseguir notar isso, né? Especialmente a distância. Mas é algo, quanto mais você faz, mais você vai perceber, conseguir perceber essas coisas. Os olhos do cão também, né? O quão regalado, o quão dilatado estão as pílulas do cão. Isso vai ser algo que também vai te ajudar a identificar o estado emocional. quando a gente vê o branco dos olhos do cachorro, se você consegue ver muito o branco dos olhos do cachorro, isso também, muitas vezes, está associado com algum tipo de estresse. E também, se você vê o branco dos olhos e aquelas veinhas que tem o branco dos olhos aparecem muito. Então, mais um sinal. Então, se vocês perceberam, agora eu falei aqui uma série de coisas que tem a ver só com a cabeça. e sem pensar em contextos diferentes. Então, imagina, a gente estava falando do corpo inteiro do cachorro, por quê? Obviamente, vai ser bastante complexo fazer uma análise definitiva sem você conhecer o contexto, sem conhecer o cachorro também. Às vezes, conhecendo o histórico do cachorro, isso vai facilitar. se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm dúvidas sobre isso, lembrem que no finalzinho eu vou estar respondendo aqui para vocês. Só um... Está usando a internet? Não. Nem ali. Estou vendo que tem várias pessoas comentando que está travando a transmissão. Não sei, gente, se pode ser alguma coisa aqui da minha internet. normalmente a gente não tem problema, estou transmitindo no Facebook e no Insta, mas se vocês tiverem dificuldade aí, desculpem e por favor coloquem seus comentários de qualquer forma, eu vou estar respondendo aí a uma pergunta ao final e depois isso vai estar gravado, vocês podem assistir depois sem problema. Eu vou até colocar nos comentários que vai ou a Larissa pode colocar vou colocar aqui vai ficar gravado por favor coloquem seus comentários Deus. Sinto muito aí se você estiver tendo alguma dificuldade. A Todinha acabou de falar que pelo menos está voltando do momento onde parou, pelo menos isso não perde um pouco não fica sem perna em cabeça o que eu estou tentando falar aqui para vocês. Voltando então, falando sobre a questão da interpretação dessa linguagem da cabeça do cachorro. Como é que vocês normalmente fazem isso? Como é que vocês interpretam isso? o mais é muito comum que a gente use a interpretação humana que é o que a gente conhece o que faz parte do nosso dia a dia. Tem momentos sim que o cachorro parece estar sorrindo? Sim, lógico que tem. E eu acredito que às vezes o cachorro está realmente sorrindo que o cachorro está realmente confortável que você vai ver a boca aberta relaxada um olhar relaxado você vai normalmente notar a feição a musculatura toda da cabeça do cachorro relaxada um olhar mais direto para a pessoa então um olhar também relaxado calmo suave talvez seja a melhor forma de dizer um olhar duro quando a pessoa te olha muito fixo diretamente ou te olha com calma lógico que tem uma diferença e eu acredito sim que os cães também conseguem expressar seus sentimentos dessa forma mas a gente tem que tomar bastante cuidado para não fazer com que as nossas interpretações no geral estejam baseadas nessa linguagem humana nessa forma de compreender humana porque eventualmente a gente também vai acabar cometendo erros e qual é o problema disso? Quando a gente interpreta coisas erradas a mensagem que deveria ter sido passadas obviamente não chegam e a gente acaba obviamente também interpretando errado e respondendo de forma errada lembra que eu mencionei que difícil que deve ser você falar uma coisa e as pessoas não entenderem e as vezes as pessoas acharem que entendem falar com você e responderem a você e responderem algo diferente daquilo que você tinha perguntado imagina o quão frustrante que isso é ou que isso pode ser isso é o que acontece muitas vezes entre nós com os cães o cachorro demonstra de alguma forma algum estado emocional e a gente sem perceber sem identificar isso corretamente acaba respondendo de uma forma que não era aquilo que o cachorro estava tentando alcançar o que aquela linguagem dele realmente estava expressando então imagina você está dizendo para alguém imagina aquele cara chato na balada vocês meninas por exemplo que fica enchendo o saco você fala para ele eu não quero falar com você e o cara fica insistindo você fala para o cara sai de perto de mim o cara fica insistindo imagina mais ou menos isso quando você está lidando com um cão que demonstra claramente pelo menos dentro da linguagem dele que ele não quer aproximação e a gente insiste em aproximação ou que ele está tendo está desconfortável com uma situação com algum procedimento com algum local e a gente não reconhece isso que frustrante que isso pode ser e o que acontece quando você não é ouvido se você está numa situação você pede para a pessoa parar você insiste você repete você repete a pessoa não para a tendência natural é você escalar suas reações você fazer com que essas reações já que falar na educação não funciona eu vou ter que ser mais grosso eu vou ter que falar mais alto eu talvez tenha que agredir essa pessoa verbalmente ou até fisicamente para eu conseguir seu ouvido e isso também acontece com os cães infelizmente acontece e a gente tem que por isso que é tão importante a gente aprender sobre linguagem outra coisa que pode acontecer e eu vejo bastante é que entre cães e pessoas cães e seus donos cães que totalmente ignoram as pessoas e eu acredito que uma parte desse ignorar pode estar relacionado ao fato do cão não ser reconhecido ou ser entendido pela pessoa e daí é como se você tentasse falar com alguém falar com alguém essa pessoa não reage ela não responde eventualmente você deixa de falar com essa pessoa as suas reações para aquela pessoa pelo menos elas mudam porque não existe expectativa de que aquela pessoa vá entender então especialmente quando o cão age de forma operante o cão pode sim se comunicar de forma intencional eu falei para vocês que às vezes sinais corporais eles acontecem eles são simplesmente reações eles são sinais que mostram um estado emocional mas o cão pode obviamente aprender a se comunicar por conta do convívio ele pode criar formas de comunicação com as pessoas mas se essa pessoa nunca entende o que ele está tentando ele obviamente vai chegar uma hora que ele vai parar de fazer aquilo por isso que as pessoas falam se o cachorro late você ignora porque a ideia é se latir 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 para chamar atenção por exemplo e a pessoa nunca dar atenção o cachorro eventualmente vai parar de fazer aquilo então eu acho que não reconhecer a linguagem dos cães também prejudica a sua comunicação no geral o fato do cachorro te ouvir reconhecer a sua linguagem muito da nossa linguagem com os cães é é criada é desenvolvida através do convívio então a gente tem que aprender sobre eles para que eles também estejam um pouco mais receptivos em relação ao que nós estamos fazendo isso é um detalhe obviamente que a gente tem também as reações naturais que simplesmente acontecem seguindo um pouquinho em relação a questão dos sinais físicos a linguagem dos cães quando a gente eu estava mencionando sobre as questões físicas da cabeça mas a cabeça também pode pode existir reações comportamentos que a cabeça do Tão mostra pra gente que tem significado então se o cachorro vira a cabeça por exemplo a forma que ele vira se ele abaixa a cabeça se ele vira de lado se ele olha fixamente tudo isso pode ter significado se o cachorro eu já mencionei a questão de bocejar eu mencionei a questão dos olhos de a forma relaxada ou suave ou mais dura de olhar se o branco dos olhos aparece outra coisa que tem a ver também com essa comunicação é o piscar o cachorro que pisca mais do que o normal também pode ser um sinal de estresse um sinal de desconforto na situação isso tudo como eu mencionei só na cabeça se você considerar também a questão do pescoço a parte de trás da cabeça então mais ainda porque daí você vai estar falando sobre filoereção também sobre o como eriçado o pelo desse cachorro pode estar numa situação normal tem gente que acha que o cachorro vai ser agressivo quando o pelo do cão está eriçado e às vezes sim pode acontecer isso sim de o cachorro estar se sentindo desconfortável ao ponto de reage de forma agressiva mas às vezes essa 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 pílula eleição simplesmente quer dizer uma excitabilidade muito grande então a gente como eu mencionei a gente tem que ver o contexto e o que quer que aconteça seja uma reação negativa ou positiva normalmente quando existe a piloração significa que vai acontecer de uma forma bastante intensa se chegar a acontecer normalmente como eu falei o contexto é o que vai te dizer pra gente conseguir entender cada vez mais contexto óbvio que você tem que se você souber o histórico do cachorro vai ser legal mas observar cães é uma coisa que é extremamente importante se você quer aprender sobre a linguagem canina então se você tem oportunidade se tem em casa ou perto da sua casa um parque um lugar onde as pessoas levem seus cães e seja pra passear seja pra soltar pra brincar o que quer que seja vai até lá sem cachorro simplesmente pra anotar pega um caderninho leva uma caneta ou se você levar o seu celular conseguir filmar e depois assistir essas interações isso é uma coisa que é muito legal muito legal alguém mencionou a questão de excesso de lamber os lábios outra forma de expressão que está na cabeça que é muito óbvia mas como lamber os lábios se o cachorro lambe os lábios isso significa que ele está com estresse ou que ele está limpando a boca depende da forma que o cachorro está lamendo os lábios pode ter significados diferentes pode sim significar que o cachorro está passando por alguma situação de desconforto que é normal e normalmente ele vai lamber a parte da frente do lábio normalmente o cachorro lambe as laterais é mais provável que tenha a ver com ter acabado de comer ou ter alguma coisa a ver com sabor com gosto mas tem um outro motivo pelo qual o cão pode lamber também a parte da frente do lábio e inclusive o focinho muitas vezes tem a ver com estresse como eu mencionei pode ser chamado um sinal de estresse mas as vezes tem a ver com tentar capturar ou tentar adquirir mais informação sobre aquele ambiente em que o cachorro está isso é uma coisa que a maioria das pessoas não considera então se o cachorro lambe o focinho ele pode também estar tentando adquirir informações sobre o ambiente que tem a ver com odor ambiente partículas de odor do ambiente que ele vai processar por um órgão que se chama Jacobson no céu da boca dele onde ele vai processar de uma forma diferente como se ele sentisse o sabor do cheiro então algo aí que também pode ser considerado interpretado quando você está observando se o cachorro mantém a boca aberta normalmente o cachorro como eu falei pode estar relaxado pode estar tenso pode ser estresse pode ser simplesmente contentamento o cachorro fechar a boca o quão tenso essa boca está pode significar estresse pode significar apreensão pode também significar uma excitação grande uma expectativa de que algo vai acontecer é muito comum quando eu vou treinar e eu quero por exemplo fazer um exercício onde o cachorro vai vir para mim então vamos supor que eu estou pedindo para uma pessoa segurar o cão ou eu peço para ele esperar em algum lugar e o cachorro está ali com a boca aberta olhando esperando o que vai acontecer eu muitas vezes vou esperar o cão fechar a boca antes de eu chamá-lo e por que isso? porque isso para mim é um sinal de que existe uma expectativa certo? quando essa expectativa acontece eu consigo então reconhecer que o cachorro está querendo fazer aquilo está querendo ver normalmente isso vai acontecer quando eu crio algum tipo de movimento mais lento eu falo com o cachorro se está pronto vamos lá antes de chamá-lo normalmente o cachorro que está com a boca relaxada vai olhar para mim mais fixamente e fechar a boca então nem sempre é uma coisa negativa pode também ser uma coisa que eu posso usar para o benefício do meu próprio treino então como eu mencionei o contexto sempre vai ser de influência enorme dentro dessa interpretação do que a gente está falando em relação à linguagem dos cães vocês têm passam por essa situação onde vocês têm locais onde vocês possam ir e observar cães simplesmente ver cães interagindo isso é uma coisa que é muito legal conhecer a comunicação dos cães através da observação simplesmente independente de você conhecer sobre linguagem ou não sinais de apaziguamento ou sinais de estresse simplesmente poder lá e falar o que o seu instinto mesmo reconhece daquelas interações é mais difícil acredito a gente conseguir interpretar a linguagem e comunicação quando a gente está falando da interação conosco porque daí a gente é influenciado pelo que nós reconhecemos pela nossa linguagem também a nossa forma de reconhecer do que quando a gente está vendo a interação dos cães com outros cães ou com outras pessoas e daí isso seria legal seria uma forma bastante interessante de vocês aprenderem mais sobre isso quando uma outra coisa que por exemplo a Vivi também faz durante esse pra quem não estava aqui eu mencionei dos encontros dela com pessoas onde existe uma certa apreensão uma coisa que as pessoas adoram acham que é muito bonitinho é que ela sorri em inglês eles usam o termo green que é mostrar especialmente os dentes da frente e as pessoas consideram algumas pessoas ficam com medo e outras pessoas acham que é um sorriso acham que é super bonitinho o que faz com que as pessoas ainda falem mais com ela e dela fica um pouco mais apreensiva então vira um ciclo porque a pessoa não reconhece que esse pequeno sorriso é derivado de uma certa ansiedade essa ansiedade pode ser às vezes em alguma situação de estabilidade muito grande mas a maioria das vezes tem um pouco uma mistura de apreensão e às vezes assim como a gente os crês eles podem ter sentimentos um pouco confusos em relação ao que está acontecendo ali com eles de não ser uma coisa muito clara muito definida o cachorro ele tem uma vontade ele quer mas ao mesmo tempo ele pode estar com medo ou ele não quer mas ele pode ter um pouquinho de curiosidade ele pode estar sendo agressivo mas ao mesmo tempo ele tem um pouco de receio então ele não sabe se ele ataca ou se ele foge então às vezes a linguagem quando a gente lê a gente acaba tendo que como eu mencionei novamente contexto 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 mas a gente tem que levar em consideração que pode ter mais de uma coisa ali envolvida mais o cachorro está sentindo mais de uma coisa ao mesmo tempo assim como nós a gente nem sempre tem 100% de certeza de tudo então a gente tem que levar em consideração isso mostrar os dentes obviamente de forma agressiva também algo que fica muito óbvio mas a gente pode também prestar atenção quando o cachorro mostra os dentes e você vê mais a lateral e é um sorriso maior normalmente também vai estar com as orelhas para trás então é uma agressividade que possivelmente está associada com uma apreensão com medo maior do que aquela agressividade onde você vê o franzir do focinho na frente e principalmente mais facilmente vai enxergar os dentes da frente e os caminhos também normalmente você vai enxergar isso também é mais possível que as orelhas estejam para frente então é um outro tipo de agressividade entender isso vai fazer com que você consiga trabalhar isso de forma melhor também se eu sei que existe uma coisa que está gerando medo grande no cachorro a ponto dele agir dessa forma eu vou ter que trabalhar esse medo eu vou ter que reduzir esse estímulo vou ter que talvez fazer o cachorro sentir menos medo daqui vou simplesmente afastar aqui para eu conseguir então reduzir esse comportamento então entender isso é algo que é bastante legal a gente lembrar é que a comunicação a linguagem dos cães a linguagem seja sonora seja linguagem corporal eles comunicam de outras formas também uma vez escrevi num blog meu sobre comunicação olfativa como os cães através dos odores se comunicam essa linguagem toda essas diferentes possibilidades não passam de formas do cão simplesmente mostrar o que ele está sentindo e a gente tem que ver isso dessa forma simplesmente olhar esse cachorro está se sentindo mais assim ou está se sentindo mais assado o que eu posso fazer com isso eu vou continuar esse passeio eu vou continuar esse treino eu vou permitir que esse cachorro se aproxime mais ou fazer mais carinho nesse cão então é importante a gente a forma de interpretar não é simplesmente entender o significado mas perceber que essas expressões elas significam elas mostram um estado emocional elas mostram o que o cachorro está sentindo e é uma grande oportunidade é uma baita de uma vantagem que a gente tem de ter isso tão claro porque as cachorras no geral não mentem e que isso facilitaria muito facilita muito conhecer reconhecer isso dessa forma facilita muito o seu treino os passos que você vai tomar o seu treino para conseguir o que você quer alguns cães recentemente eu coloquei no nosso grupo o grupo do meu curso no Facebook sobre o Bulldog francês por exemplo que é um cão que é uma raça de companhia foi criado originalmente para isso mas que muitos muitos cães hoje em dia que a gente vê sendo criados tem um tipo físico que impossibilita eles de algumas coisas então por exemplo eu conheço cães que não conseguem se coçar não conseguem coçar a cabeça com a pata de trás que é uma coisa normal sobre isso e obviamente que o cachorro também vai ter o seu a sua comunicação comprometida se o corpo dele não consegue se não consegue controlar o corpo ou mover o corpo de uma forma normal se o cachorro tem um pescoço muito curto ou muito grosso e ele não consegue virar a cabeça ele tem que virar o corpo todo como é que isso influencia a interação dele com os outros cães então isso pode sim influenciar a comunicação dos cães se o tipo físico deles acaba prejudicando o cães não sei por que parou mas estamos de volta aqui gente para quem estava assistindo o instagram e caiu a transmissão estamos de volta aqui quem voltar aparece aí oi alphagames isso pingo não está todo mundo voltando aqui o oceano exatamente então vocês provavelmente conhecem cães que são assim que tem essa dificuldade não necessariamente porque o cão não não sabe se comunicar mas simplesmente fisicamente para eles é um pouco mais difícil como eu falei pelagem às vezes o cachorro tem as orelhas para cima o tempo inteiro o rabo para cima o tempo inteiro então isso pode obviamente influenciar o mais importante eu acho que a gente tem que lembrar eu acho que é uma coisa que eu gostaria que vocês guardassem dessa conversa aqui dessa live é a ideia de tentar interpretar realmente o que é qual a intenção qual é o resultado que o cão estaria buscando com linguagem com uma expressão física é uma aproximação ou é um afastamento tenta interpretar a linguagem dessa forma essa é uma linguagem de aproximação ou essa é uma linguagem de afastamento e ouvir isso lembra que eu mencionei no começo um bom comunicador antes de qualquer coisa tem que ouvir muito bem tem que ser um bom ouvidor isso serve para os cachorros como para a gente e tudo mais mas lembrar que aquilo tem um porquê e o que realmente vai qual seria a intenção se o cachorro estivesse de forma operante fazendo aquilo propositalmente qual seria a intenção dele te aproximar ou te afastar fazer com que ele se aproxime de outro cachorro ou se afaste de outro cachorro interpreta isso dessa forma que você vai com certeza ver muito mais sucesso na hora de tentar mediar as interações dos cães com pessoas ou com outros cães e óbvio quanto mais você estudar mais você ler cães mais facilmente você vai deixar de utilizar as interpretações humanas é prática não tem jeito é que nem dirigir de início você tem que ficar prestando atenção uma coisa complicada cada vez você vai mudar a marcha tal embreagem mas com o tempo a coisa vai se tornando cada vez mais natural e eventualmente você consegue enxergar as coisas às vezes até antes mesmo delas acontecerem tem sinais precursores que começam já a te avisar bom, esse cachorro a partir daqui ele vai começar a reagir dessa forma e tal então é uma questão de prática e eu acho que a gente tem que como eu mencionei assistir olhar cachorro o máximo que a gente puder quanto ao comportamento geral só para dar uma fechada aqui em vez de falar de partes eu mencionei algumas coisas em relação a cabeça imagina já é bastante muito assunto se a gente fosse passar por cada parte do corpo mas pensando em linguagem geral do corpo vamos pensar em movimentação algumas coisas que a gente tem que levar em consideração prestar atenção quando a gente estiver avaliando comunicação dos cães a posição a forma com que esse cão se direciona ou se se relaciona em relação a você como o corpo dele se relaciona com você se ele está de frente se ele está de lado se ele vira de costas isso vai te passar informação em relação a como esse cão está se sentindo naquele momento então presta atenção nisso presta atenção se o cão se move de forma relaxada ou não se a musculatura dele está tensa ou não você vai conseguir perceber muito mais também se as costas se movem quando o cão está se direcionando a você ou direcionando a outro cão uma coisa que é bastante interessante que a gente não consegue é muito difícil as pessoas entenderem isso e eu acho que é justificável porque às vezes o cachorro ele não ele pode usar essa mesma linguagem para uma situação diferente a linguagem que eu quero dizer é a linguagem de virar de barriga para cima o que a maioria das pessoas o que você acha que significa quando o cachorro chega para você assim abandando o rabo e tal e deita de barriga para cima o que você acha que isso significa ou o que você acha que a maioria das pessoas acredita que isso significa se a gente for pensar em contexto pode ter situações sim em que esse cão faz isso porque ele gosta de carinho porque ele gosta de ser tocado então tem algumas situações depende da proximidade que ele tem com as pessoas que o cão vai fazer isso como uma forma realmente de interação de aproximação ou normalmente depois de um encontro onde ele vai relaxar o lado da pessoa se virar e deitar de barriga quase que solicitando um carinho uma aproximação ao mesmo tempo o cachorro quando você vê duas cães interagindo e um vira de barriga para cima o que que a gente acha que é isso ah o cachorro está sendo submisso ao outro certo então virar de barriga para cima nessa situação significa o que eu quero aproximação ou eu quero afastamento né dependendo do contexto aquilo vai significar que o cachorro quer que o outro se afaste ou a pessoa também se afaste muitos cães deitam de barriga para cima as pessoas acham que o cachorro está fazendo isso porque ele quer receber carinho e ao tentar fazer carinho ou ao tentar principalmente pegar o cachorro o cachorro morde então peraí como que isso pode ser as duas coisas como alguém já mencionou aí contexto é tudo mas você não não é simplesmente contexto se você prestar atenção na linguagem como um todo você vai perceber nos olhos você vai perceber na orelha na movimentação do cachorro no relaxamento do corpo tudo isso vai te dar indicações e o contexto também o que aconteceu logo antes disso como que esse cachorro se comporta no geral porque a gente está falando aqui como se a gente não conhecesse o cachorro mas a maioria das vezes as interações a gente tem a oportunidade de conhecer esses cães a gente já conhece os cães pelo menos um pouco porque eu vou treinar um cachorro que não é meu que é novo eu pego ele na guia pelo menos eu dou uma passeadinha com ele antes eu tenho um histórico por menor que seja então eu começo a conseguir entender um pouco mais o que isso pode significar mas assim como eu tinha mencionado o que a Vivi faz é muito normal que os cachorros façam isso essa submissão ativa como uma forma de pedir desculpa pela sua própria existência e se mostrar o mais claramente possível não ameaçador para evitar conflito porque ele não quer conflito ele não quer essa aproximação ele quer o espaço dele então coisinhas para levar para vocês aí para vocês levarem para guardarem na cabeça a pressão social o espaço entre o cão e você ou entre os cães lembrem colocar um monte de gente num ônibus junto requer a gente aprender isso e por mais que a gente aprenda dificilmente alguém acha confortável então se você vai pegar um monte de cachorro e colocar junto num lugar é a mesma coisa e mesmo quando você consegue fazer com que eles convivam ali fiquem todos num espaço pequeno sem conflito é muito difícil que eles estejam também totalmente confortáveis a proximidade ela tem a ver com conhecer ela tem a ver com relação ninguém no geral as pessoas não gostam de ficar muito próximas com o lado de quem elas não conhecem então quanto mais relação maior a probabilidade dessa proximidade poder acontecer de uma forma legal então distância pressão social é algo que é bastante importante segundo aproximação ou afastamento observa a linguagem com essas duas intenções gerar proximidade gerar aproximação ou gerar afastamento então entenda isso dessa forma que vai ficar mais fácil de você conseguir interpretar terceiro obviamente contexto pensar o que acontece na hora ver o que tem em volta ver os elementos que estão influenciando aquele comportamento o que acontece antes e obviamente o que acontece depois também que isso vai te trazer uma ideia mais clara do que aquele cachorro está sentindo naquele momento a linguagem corporal dos cães nada mais é do que a expressão do que aquele cachorro está sentindo não é ele ser mal ele ser bom ele ser o que quer que seja ele simplesmente sem nenhuma culpa sem nenhum problema está expressando o que ele está sentindo eu quero que vocês agora seja no facebook seja no insta coloque aí uma pergunta tá eu vou escolher aí dentro das perguntas pra gente pra eu responder aqui que já está ficando um pouco longo essa live então coloque uma pergunta eu vou escolher dentro das perguntas aí sei que alguns de vocês já colocaram algumas perguntas durante durante a live eu estou dando uma olhada aqui também nelas exatamente a tradução de sinais de apaziguamento seria calming signals né sinais de calma e na verdade não é sinal de calma é sinal de estresse eu proponho aí que a gente deixe de usar esse termo de sinal de apaziguamento ou até comem mas simplesmente sinais de estresse que podem ser em níveis variados mais elevados ou menos elevados exato vamos ver já veio aqui umas duas perguntas eu virei aqui a câmera sem querer vamos lá vamos ver vamos ver agora se entraram mais tem uma pergunta aqui que eu acho bastante relevante tem a ver com aqui vamos lá cães reativos por maus tratos como reensiná-los a demonstrar a demonstrar sinais de apaziguamento né sinais de estresse voltar etapas para antes da reatividade se já se habituaram a pular e reagirem sem emitir praticamente nenhum sinal então no caso imagino que você esteja falando de aqui os gêmeos né estão falando se não conseguem generalizar situações positivas de aproximação e tudo mais pode acontecer sim que os cães deixem de demonstrar alguns sinais de estresse e na verdade vamos supor um cachorro que reage agressivamente ele está demonstrando um sinal de estresse mas que ele deixe de demonstrar sinais precursores sinais que viriam normalmente antes disso porque aquilo que eu mencionei para vocês quando você fala 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 a pessoa não entende eventualmente você acaba tendo que escalar essa sua reação normalmente os cães eles continuam apresentando sinais mas eles são muito sutis e é difícil às vezes por conta da natureza da relação ou da interação que você precisa ter com esses cães que você consiga dar esse espaço para os cães porque em alguns casos você não vai conseguir nem se aproximar do cachorro porque as reações dele de desconforto já começam tão cedo então nesse tipo de situação se a gente ensina o cão a ter umas apresentar os sinais novamente você não ensina você simplesmente reconhece quando você reconhece e aí funciona naturalmente eles começam a acontecer com mais frequência então é simplesmente esse processo ele vai ele acontece naturalmente mas nesse caso vamos supor imagina uma situação onde você não tem como a sua qualquer aproximação já gere uma reação muito intensa então o mais fácil nessa situação é você treinar o cão contra-condicionado daí você utilizaria uma uma modelagem comportamental uma técnica de modelagem comportamental que se chama contra-condicionamento ou recondicionamento onde você vai fazer com que o encontro a aproximação tenha traga uma sensação diferente uma reação diferente emocional para o cão você tem que tirar aquela reação não tirar desculpa você tem que mudar a reação emocional que o cão tem não é uma coisa planejada dele mas uma reação emocional como eu mencionei e fazer com que essa reação seja diferente criando uma associação diferente uma associação positiva isso é um esquema de treinamento que vai ter que que é planejado em cada situação você tem que estudar a situação mas eu acredito que essa seria a forma mais fácil de você conseguir gerar um conforto nesse cão para que ele conseguisse depois também ampliar cada vez mais essa linguagem que ele começa a demonstrar mas nada adianta fazer isso se as pessoas interagindo continuam não respondendo a linguagem natural que o cachorro apresenta então normalmente a linguagem ela é sutil e aí é que mora o perigo porque as pessoas não percebem elas ficam esperando ver aquela imagem que elas viram no desenhinho lá na internet e às vezes ela não vai ver aquilo então às vezes a coisa acontece bem antes tem a ver com você olhar o cachorro de longe e já perceber para onde o corpo dele está apontando para onde que ele está olhando será que ele está um pouquinho mais agitado se ele está se movimentando mais se ele está deitado num canto isso é o que você vai ter que observar bem antes do cachorro ter a reação extrema no caso de tentar te afastar agindo de agressividade então a gente não ensina novamente a gente só ouve mais e aí eu acredito que naturalmente começa a aparecer mais isso para a gente nem sempre é fácil porque realmente é uma coisa da gente ter que estudar é como qualquer outra língua você tem que estudar aprender sobre ela e praticar senão ela vai simplesmente ficar na parte superficial da sua cabeça você nunca vai realmente incorporar isso então tem que praticar cachorros podem sim aprender a ter reações diferentes isso é enquanto eles estão vivos eles estão aprendendo então é uma questão de planejamento mesmo mas é isso é o que eu acredito nesse caso nessa questão aí que eu acho que acontece bastante com as pessoas a questão de reatividade é uma coisa bastante comum então essa questão dessa interpretação é simplesmente você tem que pensar em coisas menores em sinais menores que os cães estão demonstrando a gente tem que aprender isso e os cães também tem que aprender isso já comentando uma outra pergunta se eu posso ensinar um cão a entender isso melhor da mesma forma que eu entendo eu posso entender isso melhor sim mas é aquilo é uma coisa que vai depender bastante do esforço de cada um da mesma forma que você tem crianças que são mais ou menos educadas que tiveram um aprendizado correto que não adianta eu culpar ou julgar um cachorro ou uma criança por se comportar mal por não saber interpretar quando outra criança não quer brincar por respeitar por não bater no amiguinho isso é algo que tem que ser ensinado ao longo de um tempo e se o cachorro já aprendeu a interagir de forma bruta a chegar na cara do outro e ficar invadindo o espaço é algo que eu vou ter que ensinar e muitas vezes significa que eu vou ter que controlar esse cachorro fisicamente vai ter que estar na guia vai ter que criar situações onde eu consiga ter um controle maior e gerar saber lidar com as recompensas de cada situação para fazer com que o comportamento correto se desenvolva tudo todo comportamento ele é ditado pela consequência dele então se eu tenho um cão que tem esse tipo de comportamento ele só vai continuar se esses comportamentos de alguma forma trazerem algum tipo de resultado para ele seja satisfatório então eu tenho que criar ou mostrar outros comportamentos gerar situações onde ele possa apresentar outros comportamentos e fazer com que essas consequências sejam muito boas para ele seja gerando mais interação seja gerando recompensas vindo de mim a relação que eu tenho com o cão também vai ajudar bastante o quão próximo nós somos o quanto ele valoriza a interação comigo isso também vai ajudar bastante o problema que tem acontecido bastante a questão da interação entre cães é que as pessoas têm cada vez menos interagido com os cães e aí acaba dificultando porque você conhece cada vez menos aquele indivíduo e ele te conhece cada vez menos ele vai te ouvir cada vez menos também vai considerar cada vez menos a sua opinião também então se você está contente com algo você parabeniza o seu cachorro se você não tem uma relação realmente bastante próxima com ele ele não vai fazer a diferença então a relação manter uma relação próxima com o seu cachorro isso envolve conhecer a linguagem e a comunicação dele é algo que vai com certeza influenciar também a comunicação dele com outros indivíduos outros cães outras pessoas também então era uma acabei respondendo duas perguntas aí então espero que tenha ficado claro para vocês se você conseguiu assistir se você curtiu essa live por favor põe aí seu comentário compartilhe é bastante legal um assunto que é de interesse de muita gente e espero aí ter criado pelo menos algumas faisquinhas aí de pensamento para vocês tentarem elaborar um pouco mais sobre o assunto dado algumas dicas aí que possam ser úteis no seu dia a dia no seu lidar com os seus cães ou com cães de clientes o que quer que seja tá porque essa sempre é a intenção né que a gente consiga causar um impacto nesse meio né no convívio das pessoas com os seus cães e que com isso a gente tenha menos problemas a gente tenha mais harmonia consequentemente um monte de outras coisas boas vão acontecer mais acesso dos cães a lugares onde a gente quer que eles possam estar menos problemas de estresse briga entre vizinhos entre cães e tudo mais então é um ciclo aí quanto mais coisa legal a gente fizer e aprender mais coisa legal vai acontecer também tá então curtam compartilhem e a gente se vê na próxima falou gente bom fim de domingo aí pra vocês e uma ótima semana tá joia um abraço muito obrigado tchau